Olá galera do YouTube, Marconi Souza aí de noite galera, gravando aqui para vocês, mostrando aí a turma da noite, trabalhando aí, é apenas com um refletor de luz aí, caminhão Hulk, com um refletor em cima, um gerador, especial ali, a iluminação artificial, para adiantar a obra aí, hoje é 15 de Março de 2023, para adiantar a obra aí, o pessoal está trabalhando a noite, a turma da noite galera, E aí, pouca frente aí, para o lado direito do vídeo, tem o viaduto, de corrida aí, a Skyrim aí é o 619, E aí galera, quem estiver passando pelo vídeo aí galera, se inscreve no canal, ajuda o Marconi aí a Atingi 3.000 inscritos aí, falta 800 inscritos aí para 3.000, Quem estiver assistindo aí, deixe seu like aí para ajudar, Comente abaixo aí, só que sobre o vídeo aí, né, eu estou gravando a noite aí, o pessoal trabalhando aí na BR, E aí E aí E aí E aí E aí E aí e agora é lá em cima no volto do vídeo tá o pessoal aí tá descendo com a montes claros o rolo de pneu impactado ali tem um rolo liso ali na frente aí tem um motorista desinomado aí é um pouco perigoso mas tem que fazer não tem muita segurança mas acho que não tem problema não e aí o caminhão bem pareado com a máquina tem que ter uma iluminação boa pra poder ver o motorista subindo lá pra ajeitar a luz aí virou pro lado da máquina fica melhor o operador do caminhão e onde tá jogando o asfalto e ali ela pega o asfalto do caminhão passa por debaixo dela e já cai do outro lado bem quente asfalto é quente é lá a fumaça aí na medida que o rolo vai passando ele vai esfriando o caminhão ali é o próximo olha lá o viaduto galera o viaduto dá acesso a Correio e pela Islandia gravar só uma vez aqui não dá pra ver muita coisa não não dá pra ter uma noção né galera quem puder aí deixa um like no vídeo aí pra ajudar o Marconi quem puder se inscrever eu agradeço né pra ajudar o canal aí a crescer e aí galera galera eu vou ficando por aqui quem gostou aí deixe seu like aí comente no vídeo abaixo pra ajudar aí galera custa nada até um emojizinho ajuda quem estiver passando pelo vídeo aí não for inscrito senta o dedo aí no botão de se inscrever aí e assista os vídeos de agora pra frente pra ajudar o Marconi um abraço a todos aí fico com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser e aí e aí e aí O que é isso?